Música Irmão, tá em ascensão, é uma coisa nova, sabe? Eu sei que a sua entrevista já tá gravada, mas se você conseguir se der essa força agora... O que, pai, que você tá falando? É, eu tô tentando conversar com o pessoal, eu vou tentar conversar com o pessoal aqui da casa Pra ver se a gente consegue uma visibilidade maior pro canal, pro tribunal, né? Que é uma coisa que, de certa forma, vai ocupar a casa toda Eu não escutei o que você falou, perdão Que tribunal? Tribunal do hype, cara Você montou um canal, pai Nós montamos um canal, né? Nós, assim, tipo, a casa montou um canal e, de certa forma, eu fui elegido pra... Ô, menina! Nós temos um canal Mano, essa menina é muito peteca, mano Nós temos um canal azul, cara Não é, não? E agora, como a gente já tá, assim, tipo, encaminhando relativamente bem Eu vou começar a falar com o pessoal da casa Pra ver se a gente consegue ter aí uma divulgação mais interessante a respeito Então, chega no último, Beto Não, tipo assim, pede pra galera Ô, galera, arrasta aí meu canal, explica a situação e arrasta pra cima É o seguinte, eu sou muito recente em redes sociais Criou meu Instagram da semana passada E eu não sei, cara, eu não sei, tipo, mãe alguma, sabe? Eu quero trabalhar bem meu público, sabe? Então, assim, eu não agarimhei ainda o número alto de seguidores E sou muito, eu sou muito grato mesmo pelo tanto de gente que já me seguiu Você chover com a mina, levando uma hora pra chover com a mina Como é que é? Era só falar, arrasta pra cima, papai Pô, arrasta pra fazer um... Coloca aí, véi Pra aguentar pra arrastar pra cima Você tem efeito, pai? O que que faz esse efeito? Deixa pra você mais bonita Você não tem um efeito ainda não? Tá precisando de um efeito Deixa eu ver, pai Bota não? É... Normal Vai efeito Não mudou muita coisa, não Ó, muito obrigado, viu? A satisfação vai ser muito grande, viu? Sai, menina Eu vou tirar pra um... Mano, que menina Tem que entrar, né? Vai Rapaziada, é o seguinte Quem tá no banheiro? Eu Vamos ali? Hã? Quem é? Tô, guru Vamos ali? Vamos ali? Olha aí nos meninos Comprar Ô, louca Tô com medo do rato Vamos ali, menor? Vamos Comprar sua toalha, né? Mano Vou Já com uma escama de dente pra mim? Vamos, né? Vamos lá E já é pra deixar aqui, ó Vem cá Eu vou com eles, hein Hã? Eu vou com eles com o braço Ó, menor Vocês vão ter um espaço aqui, ó Pra vocês guardarem suas paradas aqui Então você vai tirar, ó, de alguém Tem um cadeadinho Toda vez que vocês dormirem aqui, vai estar aqui Beleza Fechou? Fechou, fechou Então eu vou comprar um cadeado ali Acho que eu tenho em casa Vou fazer parte da maçã maroba Ah, você já faz parte da maçã maroba Legal, viu? O que, menina? Você vai no braço Não, você e os meninos aí Eu vou te acordar se for na da manhã Então ninguém vai dormir, né? Ai Que menina sapeca Eu nem vou conseguir dormir Segura Que menina sapeca Ó, não vou te jogar lá Vamos ver o pé dela Pega o pé dela, Pio Vem o pé dela Vou pegar o carro ali A última vez você andou no Gol Ele tava com defeito, né? Lembra? Você não vai correr hoje não, né? Ah, tá Vai pra trás, menor Ela vai junto Eles estavam brigando Vamos ver quem ia ficar na frente, tadinho Não, menor de idade Nem sei se tem isso Tem quantos anos, menor? Eu? Doze Doze? Doze? Doze E o outro Caraca Mas eu também sei o que eu sou mais velho Não, né? Não, você não vai por lá Tá ruim, deixa eles dormindo aí Tá ruim Ele tem que se... Bora, menor Oh, meu Deus Dormiram? Tá igual eu quando eu era criança Que dozinha Vamos, vamos, vamos Bora, bora Vai dar uma maior chuva na... Que pergunta? Eu vou tirar a câmera Hã? Eu vou tirar a câmera Aqui? Tá gravando? Tá gravando Quando nós falamos na sua porta O que você viu em nós? Pra escolher logo nós Tem tanta gente lá É, nós furamos todo mundo lá É, um montão de pessoas lá Mas tem que falar a verdade Vai, tem que falar a verdade Pergunta, hein? O que que é? Por que que eu escolhi eles? Por que que você tá fazendo essa pergunta? Ah, porque... Hoje eu fiquei, sei lá, confuso, sabe? Porque quando eu vi Tipo, uma vez que chegou em mim Um anão Foi quando nós dez cantamos a música Vá junto E eles se arrepiaram Eu queria ver se era isso mesmo Ou era outra coisa Não sei dizer essa resposta A sua pergunta O que que eu vi de vocês? Não, sabe dizer? Não Você fala que sente Você sabe do meu dom? Ela sabe do meu... Você sente que as pessoas Tem, que elas precisam de você Ah, então você escolheu Hã? Você escolheu a pessoa certa Escolheu a pessoa certa? Vamos Mas quer dizer que você se perguntou Por que que você foi escolhida? Você não queria ser escolhida? Queria, mas... O que que sua vida seria... Sem você? É Ah, eu ia continuar vendendo Valia no farol Sem esperança nenhuma Sem esperança nenhuma? Sem esperança nenhuma? Não, tipo Igual eu Mas eu já fui Em porta de outras produtoras também Isso aqui Só que eu fui em porta de... Tipo, eu tô... Já faz um tempo já Aí eu já fui na porta de outras produtoras Vamos lá, comprar sua... Quer dizer que você fica perguntando Por que que foi escolhida? Não, ela veio da minha cabeça Eu acho que ele saiu com ele Hã? Eu acho que ele saiu com ele Bora? Você costuma ir no mercado esse horário? Não Nunca foi? O máximo que eu fui eu não tinha as 9 menos Fazer? Hã? Fazer? Comprar sabonete Pra? Tomar banho? É Você mesmo? Eu fui lá no sacadão Ô, por que o carro tá fedendo? Rato me vendo no banco Você sentou no... Lava a mão ali, põe álcool Rato no carro? Rato, você não viu isso ali? Rato no carro? Rato no meu golzinho Vista, vira linha? Vira linha morta Nada Nada Bora? Bora Comprar a toalha? Que cor vocês querem? Que cor? Ah, gente Qual você vai pegar? Não, você quer a toalha? Não, a toalha é de banho, não É de baixo, de baixo É maior? Vai ser toalha de... É de rosto também Essa daqui, que é Você quer essa cor, ó É essa daqui, ó Essa é maior, Vê? Essa é toalha de banho, mano É quase aqui de baixo Uma toalha de banho O que mais? Escolar de dente? Não, é de cor diferente É até bonito Posso fazer um pedido? Pros dois? Pode Posso fazer? Pode Qual que é o maior sonho de vocês? O maior sonho é... Ah, eu tenho vários, mano Mais um assim que vocês... O que vocês viram até a minha porta? Hã? Tipo, com... A esperança de... A mente Ah, o objetivo Tipo, o Feijuca Ele, tipo... Ele era MC, sabe? Mas ele queria mesmo te conhecer mesmo Te conhecer no dia Tava bom pra ele É Pega a cueca pra vocês primeiro aí Pra vocês trocar, né? Você vai dormir de cueca fedida É E rasgaram sua cueca, foi? Vai ter vingança Vai ter vingança Vamos aprontar com ele Eu não gostei muito disso Que tamanho que é? Tamanho de criança, né? Pega um sapatinho de P Dá pra que eles vão amanhã no Brás comprar P? P ou negativo, né? Porque... Não, pegamos lá Como que era? Pergunta lá O que vocês vieram lá na minha porta? A gente foi atrás de uma esperança, né? Hã? Esperança pra quê? Pra CMC Hã? Pra te conhecer também E você, Zé? Ah... Tipo, pra poder ajudar Receber uma ajuda sua, sabe? Tipo... O que ajuda? Pra mim... Realizar um sonho meu de... Poder dar uma casa pra minha mãe E levar a minha mãe e meu pai No primeiro show meu Tem isso, mané? Pegar a escova? Qual que vocês gostam? Pegar de criança, né? Tocar minha... Tocar minha música Qual que é o sonho? Se chegar na minha querida Ser reconhecido Um feiju com o feiju, cara Isso aí, tá melhor Dá humildade pra todos, mané Sabe que eu... Pedir pra vocês Um pedido, posso? Pode Vocês vão jurar? Vou ser Pra nunca perder Esse olhar e a essência Que vocês têm E sempre agradecer Por estar vivo Por ter oportunidade De respirar E ter esperança Porque tem muita gente Que tá nesse exato momento aí Na mesma idade que vocês Na fila do hospital Pra doar um... É... Receber um coração Receber um pulmão E vocês têm saúde Acima de tudo Então independente Se tá rico Estourado Vocês... É... Tranquilo? Mas aí eu fiquei sabendo Que quando vocês estourassem Nem vai lembrar que é o Toguro? Oxi Eu tava com medo Eu fiquei com medo E nós já tava com medo De ir pra love and fun Aquele Achando que ia deixar nós lá Ia largar nós ali Nunca Tá com nós Tem que respeitar Primeiro nós Mas depois É... A love and fun Que dá atenção também Então é isso Compraram cueca de criancinha Lintinha Hot Wheels Hot Wheels Deixa quebrada ver Vocês com isso aqui É, Deidão Aí, tá vendo, né? É o que ele faz Ele que pegou, galera Eu peguei Pô, vocês são crianças Isso aqui pra quê que é? Dente Escovar o dente Faça de dente O que mais? Vocês querem comer alguma coisa? Você não vai comprar Eu não gosto lá? Não Não, mas o que vocês querem comer? Sobremesa? Querem comer alguma coisa? A mãe não tinha chocolate Pega lá Vamos lá escolher o chocolate? Eu gosto do Lucas Gosto do Lucas? Gosto também Ele tem o jeito dele, né? É Perceberam? É Vocês vão ser esperança Na vida dele Difere Porque se... Tipo assim O Lucas, meu primo Ele foi criado igual eu, mano Filho único só com a mãe Só que eu Tipo, mano Eu não aceitei muitas coisas Sabe? Da minha vida E então ele pelo fato De ser criado com a mãe É Tem o jeito dele Então vocês são Vão ser o que vai dar trabalho pra ele É isso que ele tava precisando Ele Tipo Aí quando a gente chegou lá Primeiro dia na sua casa Eu vi Ele chegava ele muito bravo assim Não, viado Aqui não é o chocolate É? É ali o Danone Não, é chocolate que vocês querem ou Danone? É Danone de chocolate Ah, iogurte de chocolate Tipo, quando eu cheguei lá Eu não vi Tipo Uma esperança Sabe? De uma animação Tipo Uma pessoa normal Sabe? Eu tava cansada de trabalhar Cansado de trabalhar Ainda chegou Ele adota Nós brinca com ele Vai querer, mano? Vai querer o que? Tá pegando a mãe também Fazer dois aí já Pega dois pra cada Aí Ele fez vídeo com nós Quer outro? Não Já comecei a gostar dele Do jeito dele Sabe? Não sei se você percebeu alguma coisa Quando ele vai buscar nós Ele é bravo Quando ele volta Ele fica todo já solto, né? É, o jeitão dele Foi o jeito dele Mais alguma coisa? O que vocês querem? Fiz boa Fiz boa Fiz boa? O que foi, mané? Fiz boa Tá quase chorando Por quê? Vim agradecer a você Agradecer por um chocolate, mané? Não Pela esperança que você me deu Ah Isso eu tenho que agradecer Que esperança que eu te dei? Hum? Ah, sei lá Não tinha esperança De ver um sorriso no rosto da minha mãe Dar orgulho pra ela Porque, tipo Vender balinha no farol Sim, é um orgulho, gente, pequeno Mas não vê uma esperança Tipo Eu não ia ir batendo o sorriso Pra te falar E tudo E como você tá me forçando Que várias milhares de pessoas Milhares até Querendo Se eu tenho Se agradecer a você E hoje você viu a esperança? Sim E como que é não ter esperança? É ruim? Mas Você só pensa em desistir Desistir do quê, mas? Se você tiver Trinta balinhas pra vender Você Vende cinco no final da tarde É ruim isso? É Mas você tem que não existir E eu também quero agradecer Pela esperança que você me deu também Eu não afalo Tipo, eu pensava muito em desistir Agora Hoje em dia não Graças a Deus E graças ao teu gol também Você tem doze anos E você, mano? Tô um mês, mas não dei Doze anos também, mano Já tão aí na correria Na ambição Agora tá com nós É você Agradecer sempre o seu dia Por estar vivo Não porque tá com nós Só agradecer por estar vivo Independente de onde você esteja Quer dizer que sua mãe tá sorrindo agora? E antes ela não sorria? Não Não sorria, mas Não vi aquele sorriso Brilhante Não gostaria Bora, manda Pipoca E se um dia eu falar Mano Não vai dar mais Tchau Por quê? Não te senti firmeza Nesse feliz do mesmo jeito Não No caso aqui Você me ajudou bastante Ajudei bastante Só vou comprar um chocolate Não Se deu o dinheiro pra gente 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 Se deu a básica Se deu o dinheiro pra gente Mas o dinheiro eu dou Porque pra vocês não precisarem Pra ir pra rua mais Será que foi? Vamos dar um presente pra sua mãe? Que número na calça você acha? É... Trinta e quatro Será que é trinta e quatro? É, quase que eu imaginava Ficar enorme no pé dela Eu já dei um presente pra ela Uma simpatia Ah, escolhe uma vaniana pra ela Falou que ela vai gostar Sabe qual número a sua mãe calça? Qual número? Trinta e seis Dá um presente pra ela Escolhe uma Trinta e seis Tem que ser mais bonita Tem que ser mais menor do que essa Tá vendo? Não vai dar mais Do que a minha mãe Tá ruim esse? Escolheu já? O que é isso aqui? Escolheu já? Escolheu? É Vou pegar uma trinta e seis Esse é bonito Mas não tem o número Não tem o número dela, né? Sim Você gosta da sua Yuri? Por que você escolheu a sua Yuri pra ir com vocês? Porque é tipo... Não sei, meu Acho ela legal É, ela é bem divertida Tipo, é das outras meninas Ela é a que foi a nós com a gente Vamos dar um presente pra ela Com a sua Yuri? É, vamos levar uma pantufa Surpresa Deixa eu ver Eu tenho no Whatsapp Eu tenho no Whatsapp o número dela De... De... Mas vai acordar e ela dá um presente Não Vamos acordar ela? Não pode, mano Por que? Vai acordar sempre Com a cara dela Trinta e oito Trinta e nove É trinta e sete o dela Trinta e sete Trinta e sete Oi Oi Que dia? Oi, já que você foi embora Não pode esquecer Amanhã vai ser corrida Vai ser corrida? Vamos lá? Bora Tá me zoando agora Pra que que eu vou colocar um nome de um macho na minha cabeça? Ah Eu sou sua filha Hã? Você vai me adotar agora Vou te adotar? Sua mãe deixa? Não Fica com a minha mãe, pô Ela deixa o seu adotar? Mas pode passar um dia aqui e outro lá É Muita alegria, família Deus abençoe em vocês Hã? E eu fiz um desafio pro pai Qual o desafio? Porque se ele tatuava o menor na cabeça dele Ah, menor, menor Será que ele tá aqui? Porra, amor, a amizade dos dois, é Tipo assim, eu fico muito feliz de poder construir uma história Hã? Uma salinha ficou chamando nós, coitada Fala um oi pra ela Deixei que ele ia trabalhar Deixa eu ver a foto que tava aí Quem é? Eu digo Não sou mais seu amigo Eu acho que é Era pra ter nós aí, não eu digo Não, é, é por causa que... Por causa que nada Deixa eu ver o seu, mané Deixa eu ver, mané Deixa eu ver agora Atualizei Que praga é isso? Não, por isso Eu vou colocar... O quê? O rato Cuidado do camijinho Nossa, o cara tá tirando o meu rato camijinho em casa Rato da roupa Tenta pra ela se dá pra parcelar Mãe, você tá pra parcelar? Você que dá pra dar O meu pai aqui Algumas coisas dá pra parcelar, outras não O pai tá quebrado, tem que parcelar O que que foi, mané Por isso que a galera fica com raiva de você, né? É, eu acho que vem várias coisas na minha cabeça e eu falo É Eu não deixo dar dentro Senão fica me cutucando Ah, qual a pergunta? Se você não sentiu falta, não, é mil reais Que mil reais? Se você der pra mim, puder, pujar pra ser Ah, não faz falta você ter uma roupa? Faz Então Tipo, é muito vergonhoso Não, mas aí é mil reais Então, essa era a pergunta que eu fazia pra minha mãe Sempre que ela ajudava alguém Mãe, não faz falta Não faz falta A mãe ficava puta com ela Que ela dava o salário quase todo dela pra ajudar pessoas Tinha vez E ela sempre falava que Deus ia dar mais Que isso que você tá com essa é ela É Inspiração Veio dela Veio dela? Hã? Veio dela Como que é? Veio dela, a inspiração de ajudar pessoas Coração, né? Coração Metade do meu coração é dela, metade é meu Fechou? Fechou Quando você conseguir ganhar seu dinheirinho Você vai fazer isso também Você vai doar pra sua comunidade Pantanal É Mas Primeiro lugar Hã? Primeiro lugar Vou ajudar minha mãe Trinta e oito Aí o sistema ele fracionou Porque ele divide por setor Sabe? Tá se sentindo, mano? Eu tô comendo de rato Mano, olha os cocôs Limpei ontem, ó Meu, e é cocô de rato mesmo? Sim, mano Viu-se no gom, véi Olha ali É o mijo Parece que é mijo de rato Parece que eu tava sucando, né? O que eles tão se escondendo, hein, mano? É ratazão No tamanho desses aqui, ó Então, brother Ali, ó Ali, acho que é xixi de rato, mano Tá sentindo o cheiro de galinha morta? O cheiro também Tá muito estranho Galera, eu tava reclamando do cheiro Já tem um tempo já Eu pensei que era galinha morta Uma cuba, sei lá Mano, quando você vai numa vírgula Eu pensei que você tinha passado Não, o cheiro é de xixi Não, o cheiro é de xixi O que foi? O cheiro é de xixi? Não acredito Eu pensei que você tinha passado Por cima de alguma coisa podre Mano, mano Abra ali Você manda eu abrir Ui Tem nada não Mano, não Da onde vir É pior que eles... É Deixa eu fazer Ai, que susto Eu vi minha sombra, eu me assustei Eles devem ficar aqui pra cima Mano, eu vou chamar alguém com detetização aí Que manja isso aí, véi Que cuida de praga, mano Manda direto pra nós aí, véi Você conhece algum familiar aí em São Paulo Aqui, mano Pra pegar uma... Qual que é o sintoma da... Aquela doença do rato lá? Como que é? Ixi, fica malzão Vai matar? É Mas não tem remédio pra isso? É Qual a solução pra acabar esse cheiro? Crédito Ah, você vai ter que chamar alguém pra detetizar aqui Antes que pegue uma... Nequitospirose Nequitospirose morra Ah, ela tá me dando dor de cabeça, seu cheiro Tá forte Ela tá lá no quarto dela Chama ela pra vir pra cá Chama ela, deixa... Vem cá Vem cá Guarda aqui, falou Vem cá que eu tenho presente pra te dar Deixa aqui Tá Faz condita É pra falar que tem presente? É Cadê o presente, pai? O presente Que nós ia dar pra ela? Ela não merece Não? Não Ela tirou a unha dela Ai, caiu Pega o banco Eu já chamei Pega o Ví Hã? Ali Vai pegar a mão suja, Vé Você não tá de dieta? O quê? Eu tô de dieta aqui Tá aí, ó Manda ela fechar o olho Fecha o olho, sai Vai ser uma loja, hein? Vê lá Pode olhar Gostou? Gostou? Aham Manda o Twig Comer? Vê se sabe Ela tá na filtrana Esse shape aí, mano Basica de lombriga Ó, ó Só tem esse daqui, tá ligado? Ó Escolhendo As perninhas também, ó Mano, esse shape tá como, velho? Chega, tá E o que que você fez aqui? Aqui? Uma dúvida De leite Quente Atentado pra caralho, né? Escovou os dentes já? Ainda não Tô procurando a escover Tá feliz, né? Lógico Por quê? Não, eu ia chegar com uns kits Vai chegar uns kits amanhã? Não precisa ir lá pra ir, não, mano Por quê? Prazer é muito caro, velho Prazer é o lugar mais barato que tem Não, acho que é lugar mais Só tem esse amigo aqui, ó As barracas ali, sei lá Os caras fazem umas promoções malucas, ó Manda o Dev tomar banho que tá fedido Vamos lá falar Vê, já tomou Tomou? Então vai dormir E aí Obrigado.